Olá pessoal tudo jóia Leonel por aqui hoje um vídeo aí de uma prévia de um projeto que a gente iniciou aqui é esse vai ser um vatímetro com carga fantasma é uma carga interna para faixa de V e UHF pessoal quem acompanha a gente é um tempo já viu esse projeto é também uma carga tá tá no gabinete aqui que era de um freqüencímetro semelhante a esse é aqui no setup que a gente tá usando hoje no laboratório é eu utilizo esse vatímetro aqui para fazer a medição né de equipamentos aqui VHF e UHF esse equipamento aqui para a faixa de HF PX né e aí eu dividi em duas cargas tá a gente tem que fazer os testes lógico em carga não irradiante alinhamento de rádio tempo teste de potência enfim até amplificadores também lógico que amplificadores a gente já põe numa carga mais potente né mas a continuando aqui pessoal eu fiz aqui um setupzinho né coloquei aqui esse painel com dois conectores então aqui é a carga para HF PX e aqui a carga para VHF UHF os cabos sobem um cabo vem para cá daqui vai para essa carga né onde eu aplico V e o HF legal e o outro cabo vem para esse vatímetro depois sai dele né sai lá do sensor vem para cá para essa carga que faz a faixa de potência aí para HF PX esse freqüencímetro ele vai até 1.2 giga então dá para mim aplicar também ver em UHF mas para não ficar tira e põe de cabo e troca e tal resolvi deixar aqui um freqüencímetro só para HF PX e o outro freqüencímetro para ver e UHF tá que que acontece aqui pessoal é esse vatímetro bom bem bem preciso tá tem vídeo dele no canal bem legal só que ele esteticamente aqui na bancada né ele tá meio desproporcional tá todos aí os equipamentos com gabinetinho e tal que que eu resolvi peguei mais um SW102 também né já comecei a desmontagem dele já deixei pronto tirei os conectores ali mantive a blindagem tá quem nunca viu um vatímetro desse aberta essa é a placa muito legal tem as blindagens aqui pessoal o que que eu vou fazer eu vou colocar nesse gabinete aqui semelhante a esse daqui como os demais aqui os projetos que a gente faz eu vou colocar aqui um conector de antena né então eu vou entrar com RF diretamente no gabinete tá e aí ele vai medir a potência logicamente a estacionária vai dar sempre a estacionária baixa né mas eu vou colocar aquele painel aqui tá eu já até deixei pronto o dissipador uma carga tá um resistor de berílio você vai focar ali no resistor ele é um resistor de 250 tá aí vocês vão perguntar nossa leona mas esse dissipador vai dar conta vai dar conta e vai sobrar porque o vatímetro quem tem desse vatímetro já sabe ele é para 120 watts então não vou chegar uma potência acima de 120 watts jamais então pastilha para 250 vai trabalhar com uma ótima margem de segurança já posicionei aqui o dissipador mais ou menos no centro do gabinete que que eu vou fazer que eu vou colocar um conector tá eu ainda tô na dúvida se eu aproveito o conector que veio aqui no vatímetro é um conector tipo N ou se eu coloco um conector né no padrão SO239 que aquele conector que a gente tá habituado a usar e depois eu vou ver como é que vai estar a logística aqui do projeto tá eu vou fazer aqui um sistema com alimentação externa uma fonte 12 volts um regulador para 5 volts tanto para carregar a bateria dessa plaquinha né como também se acaso depois eu vou fazer teste mas se acaso esquentar dá para a gente colocar uma ventilação eu acredito que não vai precisar mas vamos ver depois aqui vai ficar o painel eu não vou fazer os furos igual tá no vatímetro ali eu vou colocar os botões aqui na lateral porque eu vou colocar o conector do lado de cá né então eu não quero que fica furo aqui no meio tá eu quero eu vou tentar estudar depois eu vou pegar uma folha de caderno vou fazer alguns rascunhos de qual que vai ser a melhor opção de furação do gabinete se colocar os botões aqui os conectores aqui que eu quero fazer aqui também uma saída atenuada tá aqui eu fiz um samplerzinho lá atrás no cabo que vem para cá no vatímetro para poder coletar uma amostra do rf para aplicar aqui no freqüencímetro né eu vou fazer a mesma coisa mas eu já vou deixar aqui no painel uma saída atenuada para poder eu coletar esse sinal aplicar no freqüencímetro no osciloscópio no analisador de espectro enfim dá para fazer muita coisa aí vai ficar bem legal então aqui eu tô compartilhando com vocês aí uma prévia né que aí fica mais bacana pessoal que fica tudo padrãozinho nos gabinetes né dá até para mim mudar aqui o setup e aí eu deixo isso aqui só para fazer teste em campo mesmo né como a gente tá habituado aí né quando for utilizar em campo fazer uma instalação de um rádio uma máquina a gente pode estar utilizando ele tranquilamente o uso portátil e esse daqui vai ficar para uso de bancada eu quis manter a bateria interna para é se acaso eu precisar tirar também ah eu vou levar essa carga aqui para um outro lugar né ah eu vou testar um outro equipamento eu posso tirar a carga aqui da bancada levar no carro enfim como ela vai ter a bateria interna eu vou conseguir medir potência normal né utilizando aí o resistor de berílio internamente e aí eu posso usar portátil também o gabinete não é tão grande dá para mim locomover esse gabinete para outra bancada também é para fazer testes né enfim então tá ficando bem legal gabinetinho padrão que a gente tá habituado né para ficar aí mais ou menos todos os projetos nossos aí sempre no mesmo padrão esse monitorzinho de serviço que a gente montou né tá aí ó bem legal estou utilizando ele como analisador de espectro tem a saída atenuada o outro aqui também tem a saída atenuada né enfim a maioria dos projetos nossos a gente sempre mantém o padrão do mesmo gabinete para ficar algo esteticamente bonito né tá ok pessoal eu vou dar sequência aqui vou começar a montar fixar aqui a plaquinha né é deixar bem certinho aqui no local que ela vai ficar mantela alinhada depois tem que fazer as furações também eu vou agora eu vou riscar o gabinete para medir onde que vai ficar os botões com que vão ser feitas as furações e a gente vai dando sequência no projeto a jovem aproveita aqui para fazer o convite para você tá inscrito no canal para acompanhar esse e muitos outros projetos na íntegra tá tem as nossas playlists lá na página inicial do nosso canal aqui tem lá fonte de alimentação reviews projetos amplificadores enfim vale a pena você tá acompanhando inscrito conosco aqui para receber sempre de primeira mão as notificações dos projetos que a gente vem montando beleza então tá aí vou deixando um abraço que Deus abençoe a todos e até mais até o próximo vídeo valeu o que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo